Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Ele come mano, faz uns lanches de free-firing, tá ligado? Os bagulho assim do Nobru Aí ele me deu a ideia assim Ele falou, carai mano, qual é esse beat aí que o pessoal faz Do próprio do, o que que eles gritam? Falei, porra mano, os caras gritam, vamos comer Big Mike Ele falou, então vamos dar o sentido nesse grito aí Eu peguei e falei, não mano, vou dar o cu não, tá ligado? Aí, tá ligado? Aí ele falou, não mano, não, não É um lanche aqui, tá ligado? Com seu nome que todo mundo vai poder falar Vamos comer Big Mike Então família, esse daqui é o lanche do Big Mike Esse daqui é o gênio por trás disso Eu quero que vocês façam barulho pro mano aí, tá ligado? E é isso aí, família Aí o cante Tá o seu paladar mano, tá ligado? Calma aí, dá uma mordida no lanche aí, porra Me dá uma mordida no Big Mike, aí é foda Eita porra É servido hein É parça, vou comer o Big Mike, porra É parça, vou comer o Big Mike, porra Eu vou comer o Big Mike Com meu Big Mike Com meu Big Mike, porra Com meu Big Mike Com meu Big Mike Eu nem preciso de velocidade, não conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar, mas tô na ilusão, se eu junto, sudo e taz Joga mais coldain nessa Sprite, tudo roxo, observa a noite